Ela aprendeu o ofício com a mãe e há anos dedica sua vida à produção de peças de artesanato usando como matéria-prima a estopa. O seu trabalho já resultou em prêmios, reconhecimento por quem visita o Salão de Artesanato Ipuarana, local onde ela expõe, além da satisfação pessoal em produzir suas peças. Conheça o trabalho de Expedita Medeiros. Desde criança que eu trabalho com artesanato, mas a orientação foi de minha mãe. Ela era costureira e fazia muita boneca de pano. Aí ensinou a mim também. Depois que a gente começou a fazer a boneca de pano, surgiu a vontade de trabalhar com estopa. Aí, pronto, o sucesso foi o trabalho em estopa. Eu comecei o meu trabalho em estopa comprando um saco de café lá no São Braille. Aí depois o saco de café foi acabando. Aí, graças a Deus, apareceu a estopa por metro. Aí a gente compra hoje nas lojas de tecido. Mas que às vezes falta. Principalmente no período junino, né? Onde vem muita gente para a Campina Grande. E muita gente procura fazer a roupa de quadrilha também. Aí falta a estopa. Mas que a dificuldade também é, além da matéria-prima, também o preço, né? Porque quando era saco era um pouco mais em conta. Depois que a gente compra por metro, ela é bem mais cara. Quando eu fiz meu trabalho, em 1979, para Campina Grande. Eu competi com o Peruíba, aquele aterrazonato em estopa. Que foi o encontro da cidade de Peruíba com a de Campina Grande. E eu mandei uma santa ceia, feito em estopa. E tirou em primeiro lugar e deu a vitória a Campina Grande. E a Paraíba. Tudo que eu faço, não sei se é um defeito ou se é uma virtude. Tudo que eu faço eu acho bonito. Mas uma das peças principais minhas é a santa ceia. Eu faço a santa ceia com muito amor. Foi ela que deu a vitória à Paraíba. Foi ela quem incentivou, não só eu, como outras pessoas a trabalhar com estopa. Tudo que eu penso em fazer, eu faço. Tudo que eu faço, eu faço com gosto, com alegria. Olha, eu agradeço muito a Deus pelo dom que Ele me deu. E jamais eu deixarei de fazer o meu artesanato. Amém. Amém.